Agora, olha essa outra história. Uma mulher que vinha sofrendo várias agressões do marido ligou para a polícia e pediu uma pizza. Os policiais então perceberam que ela tentava contar o que estava acontecendo. O marido só soube quando foi levado para a delegacia. Foi aqui na região oeste de Três Lagoas, residencial Orestinho, onde tudo aconteceu. A vítima entrou em contato com a polícia militar através do 190 e disse que queria uma pizza no local onde mora, no condomínio Professora Maria Meireles. Mas a polícia, desconfiada até mesmo da entonação em que a vítima entrou em contato, segurou ela por um tempo na ligação. E ela constantemente pedia que a pizza fosse entregue com maior agilidade. Neste momento, a central de operações desconfiou e prontamente enviaram uma viatura aqui para o local. A ocorrência foi atendida com sucesso e não houve maiores complicações. Não é um código estipulado pela polícia militar. Entretanto, a questão de pedir uma pizza, e na verdade ser uma ocorrência policial, já ocorreu em outros estados. Esse fato já teve em outros estados aqui no Brasil. Então, o que vai definir ou não aqui a atendimento, a seriedade ou se é um caso de ocorrência, é que raramente uma pessoa vai se equivocar, digitar 190 e vai pedir uma pizza. Então, o nosso atendente, com muita sabedoria, e verificando a questão da forma de falar, o nervosismo da pessoa ao telefone, ele percebeu que a solicitação de uma pizza era um pedido de socorro de uma pessoa que não poderia delongar ou falar realmente o que estava acontecendo. Porque se eu feriria represália ali, poderia ter algo muito pior. Então, o nosso policial ouviu, percebeu, anotou o endereço e já enviou de imediato a viatura para verificar o que estava ocorrendo. Ele sabia que se tratava de alguma ocorrência. Não sabia exatamente o fato, se era uma violência doméstica, um roubo, mas algo para que a gente deslocasse imediatamente e resolvesse o problema dessa ocorrência. Após o atendimento, a vítima e o companheiro, acusado de agressão, foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E por lá, a vítima de 44 anos acabou mudando a versão dos fatos. Durante a declaração na delegacia, a mulher mudou a versão dos fatos. Afirmou que não havia sido agredida, mas em que pese a afirmação, as lesões que ela apresentava eram evidentes de que havia sido realmente agredida por aquele homem. E muito perspicaz, o delegado, mesmo assim, lavrou o flagrante e prendeu o agressor. Durante uma discussão, o companheiro a teria agredido com chutes, socos e prendido um dos braços dessa mulher na porta da casa. Que provocou uma lesão, escoriações em um dos braços. Embora a vítima tenha negado as agressões logo que chegou à delegacia, um tempo depois, ela pediu medida protetiva contra o agressor de 46 anos.